Quem lembra dessa moda apaixonada aqui? Você fala por aí que não me ama Você jura que já não sente mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome e sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida De amor mal acabado Você nunca mais tem sono se levanta Faz tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece e rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Você deita mas sem sono se levanta Faz tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece e rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Não se ajeito Não e ajeito Não tem mal Não tem mal Não se arrapa Não temim